Dois cantores, ex-Calcinha Preta, já anunciaram publicamente que não tiveram uma boa passagem com você dentro da banda. Dois ex-cantores. Eu achava ele meio louco. E de repente, esse rapaz parou de falar comigo. Então, dali, eu tomei raiva dele mesmo. Por ele... É claro, ele parou de falar comigo. Do nada, sem eu saber o porquê que ele... Nunca me disse o porquê, simplesmente fechou a cara e passava por mim com a cara lá em cima, achando que era Daniel de Aldo. Diga, ei, caralho. Eu gostaria de ter lidado com o fato de que... Da falta de noção das pessoas com relação ao seu relacionamento. Oi, gente. Olá, gente. Acabamos de fazer uma entrevista bafônica. Contamos tudo, contamos tudo e mais um pouco. Então, se inscrevam aí. Eu me arrependi, mas já tá no canal. Eu já declarei até o INSS, hein? Ela se arrependeu não, gente. Eu me arrependi, se eu tava fazendo essa coisa, ele vai botar tudo. Veja no canal agora. Cuida! O show do Forrozão em Sergipe 2022 deu muito o que falar. Uma das bandas mais esperadas, sem dúvidas, era a Calcinha Preta, que surpreendeu, trazendo o viúvo de Paulinha Abelha, Clevinho Santos, pro palco pela primeira vez após a perda da cantora. O momento foi de emocionar. Rolou muitas lágrimas. Silvani Aquino comentou sobre a falta de Paulinha em entrevista à TV Sergipe no SE TV. Bel, Oliver e Daniel também deram seus depoimentos. Nove atrações que revezaram nos dois palcos. E uma das bandas mais esperadas foi a Sergipe Pan na Calcinha Preta. Foi a primeira vez que a banda se apresentou em Sergipe. Sem a participação da vocalista Paulinha Abelha. Correu prematuramente em fevereiro deste ano. Os colegas começaram o show com uma homenagem à eterna musa da banda. O esposo de Paulinha Abelha também foi chamado ao palco. Pra nós é um pouquinho difícil sem ela, mas a gente tem que caminhar. Porque assim também ela queria. Já que era só alegria. Essa festa estava louca aqui de alegria. Ninguém mais que ela queria esse evento. Então, que seja pra ela. Os fãs têm nos apoiado muito. Então, muita luz pra vocês, muita gratidão. Que Deus abençoe. E vamos em frente, porque eu tenho certeza que é isso que a Paulinha queria. Paulinha sempre foi amor e ela adorava o palco. O palco era a vida dela. Então, por ela, pelos fãs, por nós também, vamos dar continuidade a essa história ali de 27 anos. Uma noite marcada por muitas declarações de amor. Muito emocionante e muito dolorido. Porque ela faz falta. Mas a Calcinha Preta está honrando a banda por ela. O Paulinha Abelha. Um amor incondicionável, Paulinha. É um amor que vai ser pra sempre. Vai além da vida. Além da morte. Além de tudo que existe no universo. É um amor que eu vou levar pra sempre. Ela está viva dentro de mim. E agora na minha pele. Um show pra marcar os 25 anos da banda. É vibrante demais, né? Carinho do público. De vocês que estão fazendo essa cobertura maravilhosa. Aos nossos fãs. Agradecer primeiramente a Deus por tudo. Por estarmos aqui em casa hoje. E levando uma alegria pra esse povo aí. Como sempre. Já era madrugada. E olha quem surgiu com muita paixão no ar. E uma batida eletrônica. Matheus Fernandes. O dano de assunto. A Marlos Viana fez homenagem pro Dia das Mães. Especial. Mesmo sem só a mamãe, hein? De emocionar também. Por mim ela não mede sacrifício Pode parecer difícil que alguém ame desse jeito Em palavra que Deus inventou O anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Acontece que ela é a minha mãe E mãe é sempre assim Mãe que Deus transformou em mulher Mãe, palavra mais doce que o mel Talvez um pedaço do céu O cantor ganhou um presente no camarim E filmou tudo, olha só A Marlos Viana Tadadam Tadadam Foi a Tati Tá no lugar? Tati Tati, obrigado, vem Senhora Avelha tá aqui com a gente Alô galera, Senhora Avelha Os melhores vídeos vocês vão encontrar onde? Aqui no Senhora Avelha Siga já, siga já Siga, tira o post aí Siga, tira o post aí Tira o post aí